Cansado de jogar com o HUD de dois dedos e decidiu evoluir? Ou então quer testar um novo HUD? Meu amigo, hoje você verá três HUDs de três dedos que vão te ajudar na sua agilidade e movimentação. Fica até o final pra não perder nada. Lembrando que eles vão estar divididos em híbrido, campplay e instaplay. Dá pra fazer de instaplay no HUD de campplay? Dá, mano. Mas o HUD de campplay, mano, facilita mais pra quem quer jogar camp. Vamos começar com o primeiro HUD aqui. Esse é híbrido, tanto para instaplay como campplay. Lembrando que os HUDs vão facilitar. E não quer dizer que tu mudou, tu vai logo se transformar em um instaplay. Ou então que tu vai virar um apelapá. Ó o cara perdendo a movimentação do apelapá. E não, meu bairro, tomou logo do... Esse é um HUD do amigo da minha antiga line, que também amassava muito os 4v4 e, sim, instaplay. Então, fiquem aí. Boa, eu tô... Tão muito. Boa, jogou. Bora. Vai lá de baixo no HUD. Deitou? Beleza. Deitou? Boa. Seguinte, tropa. Esses botão que tá lá em cima, o de agachar, trocar de arma e mirar e atirar, era com indicador. Sim, esses 4 botões aí. Ele usava apenas um dedo que tava lá em cima, o indicador, beleza? Aí, o de correr e pular era com o dedão, beleza? E eu ia pegar o gelo. Só, por que que ele deixa sempre o livre ali no outro lado? Porque, mano, fica mais fácil pra subir capa e pra você virar, tá ligado? A move fica bem melhor do que você ficar apertando o botão de agachar do lado direito, tá ligado? Ou então, de correr do lado direito, porque aí a sua agilidade fica bem melhor. Rapaziada, o link do canal dele vai tá aqui na descrição, beleza? E é o seguinte, vocês viram que o moleque tem a sense, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com ele e tal, pra ver se ele passa a sense dele. Porque talvez o cara nem quer passar, tá ligado? Ou ele quer vender, ele vende sense, não sei. E é o seguinte, e aí eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Opa, muito bom, velho, esse modo gladiador, velho. Tá vendo que o moleque tá tomando só na cara, tá ligado? Vocês vão ver agora de Spar 12. E é o seguinte, tropa, esse segundo rude de três dedos, eu diria que serve mais para camp play. Mas é igual eu falei, mano, você pode sim ser um insta play com rude de camp play. Mas é mais fácil você ser insta play no rude de insta play do que o de camp play, né, parceiro? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Skadush tomou logo um capinho de Spar 12. Bora então ao segundo rude. Tá aí, ó. Tem que ter um marcado aqui? Deve ter. Um hélio. Não, errei insta play. Nossa, mano. Tem um cara aqui, velho, né? Não, tô vendo aqui não, mano. Tem um por dentro, tem um por dentro. Boa. 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 Boa, vai ganhar. 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 Tem um, tem um marcado. Tá marcado. 81. Tá de novo, tá? 38. Boa. 31. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Tá caindo, tá caindo. Esse era o rude que eu usava, tropa. É o seguinte, eu vou explicar algumas coisas aqui e vocês prestem atenção. Tá vendo? Esse botão de atirar, ele facilitava por quê? Porque eu agachava, eu clicava no gelo e atirava, certo? Mas, vocês podem arrastar ele um pouquinho pro lado também, que ajuda muito. E é o seguinte, vocês podem arrastar ele lá na troca de arma. Lá perto da troca de arma. Bem aqui, ó. Vou arrastar ali, tá ligado? Vocês deixam ele bem ali. Deixa desse tamanho mais ou menos mesmo. Deixa muito grandão assim, porque senão você vai ficar atirando do nada. Beleza? Então, esse é o segundo rude. Um aviso muito importante pra você. Aqui no canal vai ter dicas incríveis que vão te ajudar muito na sua jogabilidade. Então, se eu fosse você, se inscrevia. Até porque eu estou evoluindo, meu parceiro. E você pode também. É só juntar comigo. Ó, o cara vai tomar uma. Quer ver? Nossa, tá ligado. Tio Nine, tomou uma. Toma o emoji aí, Tio Nine. Que deselegante. Chega de enrolação e vou mostrar aqui pra vocês o terceiro rude de três dedos. Esse rude é muito de InstaPlay. Esse rude aqui é desse moleque que tá aparecendo aí pra vocês na tela, mano. All about the cloud. All about the, 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 she all about the cloud. Like I don't get wild, don't think about the money. She dopamine hot up. She can kill the poppy. If that would make a viral. And she want it all without going around. Spin it like a spiral. Limp in vain. She love the pain. She my nemesis. Sip of a glass. Tryna to forget. Fuckin' take a piss. Like that. She's got game, but it's rotting like Michael. She's back lane too fast for a snapshot. Perfect big frame, but she livin' at a death lock. Priority is fucked up indeed. She creepin' we feed. She creepin' like a bee. Lembrando que durante uma semana, se você for praticando, você já acostuma com o Rudy. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual deles você vai usar. O primeiro, o segundo ou o terceiro? Deixa também nos comentários se vocês querem Rudy de quatro dedos. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô jogando Rudy de quatro dedos. Compartilha pra morena. Eu tô ligado se tem a morena que você joga todos os dias. Compartilha pra aquele seu amigo que joga no Rudy dois dedos e fala pra ele. Mano, chega desse Rudy aí, mano. Muda pros três dedos, mano. Assiste o vídeo desse moleque aí, ó. Manda pra ele.